E aí pessoal, beleza? RimaSulogade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogade. Então bora lá reagir ao terceiro round de Kant vs Neo, rapaziada. Então bora lá. Você é o Serginho Grossman, rimando meu mano, você é um Zé Ruela, você caiu na minha filosofia. Eu sou o Sérgio Mário Cortella, então já era. Você tá ligado meu mano? E agora pode pra que eu já me identifico. Você se identifica porque Kant rimando não é pacífico. Não é pacífico? Não mano, você sabe que eu tô no repeat, falou que o Serginho Grossman já faz altas horas que você tá mandando rima desencaixada do beat. Ei! Tá ligado? Que agora o flow transborda. Altas horas, vai pra onde a coruja dorme, eu tô aonde e a coruja acorda. Só que eu mandei essa rima no seu do de onde, agora mano, você espera. Eu tô te espacando em altas horas, eu tô te espacando em altas eras, ei! Bravo, bravo demais, mano. Você tá ligado meu mano? Você não avança. Não vou te espantar em altas horas, porque é oito horas o horário das crianças. Ele tá me espacando em altas eras. Só que tá ligado mano que eu tô pronto pro jogo. Então vai pra era do gelo, porque o Neo MC tá criando a era do fogo. Aí mano, tá ligado? Bota o fogo na batalha, porque hoje você perde seu caminho. E eu vou bater tanto no Kant, que no parêntese dessa vai ter logo um foguinho, mano. Vai ter logo um foguinho. Só que mano, você não manda peng. Seu amigo não... Não, é Peng Peng. Você se fuder, eu apago o fogo, porque o Kant é o Aquaman. Ei! Bravo demais, mano. Vai ter o emoticon do foguinho, não. É o do Capetinho, eu sou o demônio da aldeia. Bravo, bravo, bravo. Fatality, mano. Fatality. Ei, 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 ei. Então por favor, mano, você tá ligado que você é sequela. Ele é o demônio da aldeia morreu. Então na sua cabeça vai ter uma auréola. Aí mano, tá ligado que agora você vai perder. Serginho achou que era um malandro, mas virou mais um bunda mole na terra SP. Ei! Você tá ligado meu mano, você não se sobressai. O dia que tiver uma auréola na minha cabeça, otário, o próprio céu cai. Tá ligado, mano. Até porque mano, pode ir pra Guiavando o caminho. Aqui não é a turma da Mônica, aqui é a turma do Cândido e não existe anjinho. Não existe anjinho, mas existe um homem com muita fé. Pode ter certeza MC que se o Júlio não cair, eu ainda vou permanecer de pé. Isso é fantástico, meu irmão. Você tá ligado que agora eu já tô pronto pra guerra. Antes é o demônio que tá fazendo o céu cair, eu sou o demônio que trouxe o inferno pra terra. Bravo, bravo. Palmas, família, palmas, palmas, palmas. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Se aqui for um react, reagindo ao terceiro round, Cândido vs Neo, rapaziada. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimas, loga, até aqui.